a música secular uma pessoa falou comigo assim pastor eu escuto música que não tem apologia ao vício que não tem apologia a erotização é música mais light só que não é música louva a Deus tem problema eu falei o que que você acha se domingo agora na igreja eu cantar música do Roberto Carlos são tantas emoções não tem como porque porque o nosso corpo é o tempo do Espírito Santo assim como eu não deixo entrar no tempo do Espírito Santo que é o nosso corpo bebida droga cigarro nós também não podemos deixar entrar músicas que não louvam a Deus muitas dessas músicas são consagradas muitas dessas músicas a origem dela é uma origem maligna por mais que tem uma letra bonita mas quem compôs aquilo qual a motivação então tome muito cuidado que de uma forma muito sutil pessoas começam dentro da igreja envolver com músicas que não louvo a Deus a escuta aqui escuta outra ali quando dá brecha já está totalmente envolvida e quando assusta nem na presença de Deus está mais porque envolve numa vida que não agrada a Deus então vigia nisso existem músicas gostam de todos os ritmos rock axé louvadeira romântica sertanejo eu deixo aqui esse alerta assim como eu falei com essa irmã Deus tocou no meu coração para gravar esse vídeo para orientar mais pessoas tome cuidado vigie nisso que Deus abençoe escute músicas e cante músicas que exalte o nome de Jesus e agoraкт työ e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.